Música Pessoal, um vereador ou uma vereadora não pode viver só metendo pau, só vendo defeito. O vereador tem que ser propositivo. Quando a gente ama a cidade, a gente quer o bem da cidade, a gente dá ideias e não só critica. Baseado nisso, dia 19 de agosto de 2017, eu vim aqui na Oceano. Falar que a população estava muito chateada, triste da forma que estava mal cuidada essa praça. Música Pois bem, apresentei o trabalho na Câmara e o prefeito nos atendiu. Isso sim é importante. O prefeito sabe que o nosso trabalho é para o melhor da cidade. Inspecionando as obras de revitalização do Centro do Oceano, aqui vai ser feita uma nova praça de artesanato no Oceano, mesmo os moldes de desmontagem, por exemplo, food truck, carrinhos padronizados para vender para o artesanato, evitando que virem abrigo para a população de rua, melhorando o ambiente nesse trecho. Por isso que eu conto com você, para juntos buscarmos melhorias para o nosso município. Aqui não é só barulho, aqui é atitude. Música 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 Música